Oie, pessoal do meu canal Hoje eu estou aqui pra falar de Stendia Trince E eu tenho algumas coisas, como eu estou começando o meu canal agora Tenho algumas coisas pra enfeitar o meu canal Ó, Stendia Trince Algumas coisas pra enfeitar o meu canal, ó Esse aqui eu ganhei da minha mãe hoje Vou abrir agora Então, pessoal, voltei Fiz a decoração, mostro pra eles Agora Agora eu vou Volto pro lugar agora, produção Agora Vamos contar um pouco sobre Stendia Trince Eu fiz esse canal Que eu achei, assim, muito legal Da minha parte, da minha nobreza, né Eu amo muito A Miri Bob de Browns Que faz a Eleven no Stendia Trince Aí o que acontece? Como eu virei muito fã Eu quero ser sério Eu quero ter tudo no sério Eu quero ter camisa, fluta, tudo Eu vim contar um pouco das minhas teorias Que podem acontecer na quarta temporada Pra mim Eu acho que a Suzy Pode participar da quarta temporada E eu acho também que A Miri pode largar o Mike pra ficar com o Will Porque eu não sei Ou o Will pode arrumar o Gué A Miri seria ela A Max e o Lucas vão continuar juntos E... Essas são minhas teorias E eu espero muito que a Suzy Apareça na quarta temporada Eu vou focar na tela aí Na câmera Se ela aparecer Eu vou ficar, assim, muito feliz Essa decoração toda aqui É tudo homenagem à Stenberg Tem um ver Ó, tem até esse quadrinho Que eu botei de frente aqui Do ladinho Pra gravar na série Na série não Pra gravar no meu canal no YouTube Que eu tô conhecendo agora E assim Eu sou tão fã de Stenberg Eu quero conhecer todos os personagens E quando eu conhecer outros Eu vou mostrar pra vocês Não sei se posso conhecer Mas eu acredito Mesmo sendo pobre Eu acredito que eu vou conhecer Cada um deles Mesmo assim Ou a história de Stenberg É baseada no ano de Vou colocar na tela aí É baseada no ano de Mil novecentos oitocentos Não, minto Mil novecentos e oitenta e três A história Um sumiço de um garoto de doze anos Chamado Will Que interpreta Noah Schumper Uma menina que tem cinco poderes Sobrenaturais Cabe flutuado Sabe fazer várias coisas Que se chama Eleven Que interpreta Millie Pop Aqui vai contando um pouco de cada um deles Se vocês me entendem O pouco que vai contando De cada um deles Ó São eles aqui O pouco que vai contando Vai falando Aqui Nessas letras iniciais Ó Fala sobre cada um deles Aqui também Aqui também Inclusive Essa palavra Demogorgon Tá aqui De Aqui Demogorgon A palavra demogorgon Aqui Tudo aqui As credenciais Fala tudo sobre eles Ó Algumas cenas Que aconteceu Em Stanger Trins Capa de trás Capa da frente Sou muito fã Dessa série Se eu pudesse Conheceria Todos esses personagens aqui Não só eles Como os outros Que aparecem na série Tá Foca ali produção Olhando só pra tela Não olhe pra mim Por favor E eu tenho Esse quadro Que eu botei ali de frente Como eu falei pra vocês Que foi minha mãe que me deu Que é uma frase Pra Stanger Trins Ó Aí eu fico olhando assim Tô na vontade de chamar Mas Amo Amor Cresce Esse é Multiplica Que é A frase Dessa série Que o amor Eu tive um amor muito grande Para essa série Ele cresceu E o amor Cresceu Para essa série E se multiplicou Como diz aqui Ó Amor O quadro O quadro tá bem novinho Ó Deixa eu pra vocês Bem novinho ali Vou colocar ele aqui Aí eu falo pra vocês Pra vocês Dêem muito like No meu canal Se inscreva-se E até os próximos vídeos Que eu vou gravar Aí Até o próximo vídeo Põe de vez Da-da-da Ah 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 Música Música